... somente para construir conferência. Bárbara Dinari, Sr. Sérgio Gomes, Sr. Gilberto Kassab e Sr. Andrei Moraes. Se você for a Brasília, deve ter um milhão de figurões. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia 6 de março de 2017. Eu estou aqui no aeroporto de Congonha, junto com a Paulinha. A gente está esperando o nosso voo para ir para Brasília. Lá vai acontecer um ato muito importante. Nós vamos protocolar uma ADPF com um pedido de descriminalização do aborto no Brasil. É um gesto muito importante. A gente resolveu fazer isso agora, às vésperas do 8 de março, para a gente poder unificar a nossa luta, que é em torno da luta contra a violência doméstica, contra o feminicídio, contra a reforma da Previdência, mas também sem deixar de pautar a necessidade de legalizar o aborto, que é urgente e é cada vez mais necessário. E é importante a gente se colocar na ofensiva, não só responder as diferentes desmandos e retiradas dos governos, mas também fazer com que as mulheres pautem a política e defendam os nossos direitos, apesar dos temas serem tabus. Colocar sem medo nenhum de enfrentar o debate, de enfrentar o conservadorismo, porque a gente está lutando, na verdade, pela vida, pela segurança e pela liberdade das mulheres. Esse vlog vai cobrir os nossos primeiros dias do Março Feminista. Essa aqui é a semana de luta das mulheres, a semana, inclusive, da greve internacional de mulheres, que em todos os lugares do mundo as mulheres estão indo às ruas para lutar pelos seus direitos. Esse mês vai ser muito atribulado, eu vou ter muitas atividades, o que é muito bom, porque significa que a luta feminista está se fortalecendo e que as mulheres não estão parando, então eu vou ter muitas agendas. Eu espero que vocês gostem, vamos lá. Eu estou indo agora para o portão, acho que é o portão sempre. As pessoas estão super olhando, achando super estranho. Quem é essa fulana que essa pessoa está filmando? Nós chegamos aqui no Complexo B da Câmara de Deputados, aqui em Brasília, é um lugar meio difícil de achar, você dá muitas curvas para chegar, e eu encontrei a Fê, a Fê, ela é a vereadora feminista do PSOL, em Porto Alegre. E hoje nós estamos fazendo essa ação aqui, no Supremo, foi protocolada já a nossa DPF, que é uma ação que nós estamos provocando no Supremo para que a Constituição seja cumprida, porque, na verdade, a criminalização do aborto, a criminalização das mulheres viola as liberdades individuais e viola mais, viola o direito e a autonomia, viola a dignidade das mulheres. Então a gente tem essa compreensão de que é fundamental fazer essa consulta ao Supremo. Não só porque há 40 anos nós temos lutado por isso no mundo, vários países já legalizaram, inclusive, onde teve estudos comparados e comprovou que a legalização diminuiu. Você deu o número de abortamentos. Exatamente. E nenhuma morreu, como é o caso do Uruguai, nenhuma mulher morreu. Na verdade, eu acho que era um momento importante, só de agradecer a todos vocês, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, e eu, em particular, queria agradecer muito às vereadoras. Acho que foi um encontro, para mim, fascinante, com essa manada de mulheres jovens que estão vindo, e que foi dali que começou tudo, até eu conseguir chegar nas Lucianas e chegar aqui. Essa responsabilidade, né, de falar aqui pelo nome da Anís, mas para a gente é um prazer enorme e um grande orgulho de estar aqui hoje com um partido tão corajoso como o PSOL, com essas mulheres tão corajosas que encamparam essa luta, né? Que parecia distante, mas que foi num trabalho conjunto tão bonito, que a gente está aqui hoje com essa ação protocolada. É só o primeiro passo, a gente ainda vai enfrentar muitos outros, mas é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, com essas mulheres tão potentes. Então, para a gente, é muito importante que essa primavera feminista possa encontrar canais que possam ter conquista, porque a primavera é alta expressa, no mundo inteiro e também no Brasil, né? Foi contra o Cunha, o 8 de março vai ser forte, amanhã não só aqui no mundo inteiro. E eu acho que é bem importante também, do ponto de vista de que a gente viu uma conjuntura muito difícil, que a gente tende a ser muito reativa e, com certeza, construir resistência a todos os processos, aos desmandos e aos ataques que vêm, mas quando nós conseguimos nos colocar no ofensivo e ainda com o protagonismo de mulheres, isso é fantástico, isso é fenomenal. Acho que no mundo inteiro a gente vê um processo como esse, né? Então, na América Latina, as mulheres saindo por nenhum mundo a menos, agora nos Estados Unidos, uma grande marcha contra Trump protagonizada pelas mulheres e aqui no Brasil a gente pode seguir na mesma dinâmica. Estou mega emocionada de estar aqui. Hoje de manhã, quando eu acordei, lembrei da emoção que eu senti quando o STF aprovou a constitucionalidade das cotas raciais e, naquele dia, eu corri dentro de casa, ao redor da mesa e mandava mensagem pra amiga dizendo, olha, isso vai mudar a realidade da população negra no Brasil, das mulheres negras, da juventude negra e, de fato, de lá pra cá, essa inclusão proporcionou que pessoas como eu, que várias mulheres negras que não tinham perspectiva de ocupar espaços institucionais, de ocupar as universidades, pudessem estar aqui. Então, acho que a gente está num passo histórico e a gente vai comemorar, vai correr ao redor da mesa, vai correr pelas ruas. E vamos sustentar na luta, sustentar na luta, no debate institucional. Meu Deus do céu, vocês têm prestígio, hein? Vem entrando, pessoal, vem entrando. E essa iniciativa, ela vai pra além do Supremo. Ela é um mote, se a gente for competente o suficiente, corajosa o suficiente, pra desencadear um forte movimento na sociedade. Então, parabéns, estou orgulhosa de estar no PSOL. Só o PSOL teria coragem e quadros, né, dessa qualidade pra gente se lançar nessa empreitada. Obrigada a vocês pelo trabalho compartilhado. Obrigada. Gente, estamos aqui no Salão Verde da Câmara de Deputados. A gente acabou de fazer a reunião, que foi incrível, porque foi de muita troca, muita experiência e muito aprendizado com a Débora Diniz, também com a deputada federal Luiz Herondina, que já há muitos anos luta pelo direito às criminalizações do aborto. E agora a gente vai dar a coletiva de imprensa e eu vou ter que sair muito rapidamente pra pegar o avô, pra voltar pra São Paulo, porque chegando lá eu vou participar de um bate-papo ao vivo com os internautas e leitores da Carta Capital e logo depois eu vou participar de uma mesa de um debate na recepção dos calouros do curso de Ciências Sociais da USP. Então, hoje é um dia muito corrido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.